que sois um só Deus, Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta, Mãe Amável, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Redentor, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa de Nossa Alegria, Vaso Espiritual, Vaso Honorífico, Vaso Insigne Devoção, Rosa Mística, Torre de Davi, Torre de Marfim, Casa de Ouro, Arca da Aliança, Porta do Céu, Estrela da Manhã, Saúde dos Enfermos, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos, Auxílio dos Cristãos, Rainha dos Anjos, Rainha dos Patriarcas, Rainha dos Profetas, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Mártires, Rainha dos Confessores, Rainha das Virgens, Rainha de Todos os Santos, Rainha dos Santos, Rainha dos Santos, Rainha dos Santos, Rainha dos Santos, Rainha da Paz, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, rogai por nós Santa Mãe de Deus, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, rogai por nós Santa Mãe de Deus, Derramai ó Deus a Vossa Graça em nossos corações, para que conhecendo pela anunciação do anjo, A encarnação do vosso filho Cheguemos por sua paixão e cruz A glória da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Mãe de Deus Clamamos a vós Mãe de Deus Clamamos a vós Agora vamos fazer de pé a nossa oração Maria passa na frente Pedindo a mãe de Jesus que passe a frente De todas as necessidades que cada um de nós traz Ao coração nessa noite e nesta novena Juntos vamos pedir todos Maria passa na frente E vai abrindo estradas e caminhos Abrindo portas e portões Abrindo casas e corações A mãe indo na frente Os filhos estão protegidos E segue seus passos Ela leva todos os filhos Sobre a sua proteção Maria passa na frente E resolve tudo aquilo Que somos incapazes Capazes de resolver Mãe cuida de tudo Que não está ao nosso alcance Tu tens o poder para isso Vai acalmando Serenando corações Vai acabando com ódio e rancores Mágoas e maldições Vai terminando as dificuldades Tristezas e tentações Vai tirando teus filhos das perdições Maria passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege a todos teus filhos Maria tu és a mãe E também a porteira Vai abrindo os corações As portas dos caminhos Maria eu te peço Passa na frente E vai conduzindo Levando Ajudando E curando os filhos Que preciso de ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado por ti Depois de ter te chamado Ou invocado Só tu com o poder do teu filho Pode resolver as coisas Difíceis e impossíveis Nossa Senhora Faço essa oração Pedindo a tua proteção Rezando um Pai Nosso E três Ave Maria Pai Nosso Que estás no céu Sandificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém As três Ave Marias Mulheres a primeira parte E nós homens Vamos responder a segunda parte Mulheres Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Nossa Senhora Desatadora dos nós Rogai por nós São José Rogai por nós Santa Inês Rogai por nós Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Nesse momento Vamos rezar também A oração de São Bento Todos A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me conselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Seja minha luz Seja minha luz Não seja o dragão O meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém A bênção do Padre Pio Vamos colocar as mãos no coração E recebemos Essa oração Pelo poder e pelo sinal Da Santa Cruz Pela proteção De São Padre Pio E de todos os santos E santas Livrai-nos Deus As ilusões Dos malefícios Das fraudes diabólicas Dos ataques Do espírito do mal Das ciladas Do amigo escondido Dos perigos Que ameaçam A tranquilidade Das pessoas E de todo o mal Afaste para longe O poder Da serpente maligna E atrai a bênção A força O poder A sabedoria A harmonia E a saúde infinita Que vem de Deus Dando-nos saúde Da alma E do corpo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Vamos então cantar Antes de ler as intenções Vamos pedir os anjos Bem bonito Com alegria Tem anjos voando Nesse lugar Vamos cantar então Se acontecer um barulho Perto de você É o anjo chegando Para receber Suas orações E levá-las a Deus Então Abra o coração E comece a louvar Sinta o gozo do céu Que se derrama no altar E o anjo já vem Com a bênção Nas mãos Onde estão os anjos? Tem anjos voando Nesse lugar No meio do povo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei se a igreja Subiu Ou se o céu Desceu Só sei que está Cheio de anjos De Deus Porque o próprio Deus está Aqui Quando os anjos Passeiam Vamos lá Quando os anjos Passeiam A igreja se alegra Ela canta Ela chora Ela rir Congrega Abala o inferno E dissipa O mal Sinta o vento Das asas Dos anjos Agora Confia Irmão Pois é a sua hora E a bênção Chegou E você vai levar Onde estão os anjos? Tem No meio do povo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos e Deus Porque o próprio Deus está Aqui Tem anjos voando Nesse lugar Lido Força Tem Anjos voando Nesse lugar No meio do povo Em cima do altar Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos e Deus Porque o próprio Deus está Põe um anjo aqui Senhor Vamos lá Põe um anjo aqui Senhor Põe um anjo lá Põe um anjo lá nas portas Em cima do altar Põe um anjo aqui Senhor Põe um anjo aqui Senhor Põe um anjo aqui Senhor Põe um anjo lá nas portas Em cima do altar Amém Amém Então podemos ir sentando Nós temos as intenções Da Santa Missa de hoje Da novena Nós temos a transmissão Pelo blog do Jaime Dessa Santa Missa Em novena Junto ao blog do Jaime Também TV Galega de Blumenau Transmite essa Santa Missa E reprisa amanhã Segunda-feira Às 4 horas da tarde E a Rádio Nova FM de Indaial Também transmite Essa Santa Missa Então com alegria Vamos ouvir Com as nossas intenções Até o badalar do sino Dona Terezinha Para depois nós iniciarmos a novena E com muita alegria E paz Vamos ouvir as intenções 50 anos De casa De matrimônio De Ivone e João da Cunha Paulo e Maria Das Graças Schroeder 45 anos de matrimônio Um ano De transplante Terezinha Cunha Em ação de Graças Pela Cura Em ação de Graças Pelo aniversário de vida De Evelyn de Araújo Dois anos de vida Luiz Gustavo Ceruti Cleone Schroeder Em honras A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nossa Senhora Aparecida Sagrado Coração de Jesus São Cristóvão Santa Luzia O Anjo da Guarda Pedindo Saúde e Proteção ao Brian Santa Inês Nossa Senhora Desatadora dos Nós Pela Saúde e Recuperação de Andréia Sueli Mickelson Pela Saúde de Nica Abreu Augustinho Abreu Alinor Dai Letícia Maria Dai Nayara William e Emanuela Maurília e Estela Luíza Tainara Cristina K Pedro Mudre Sobrinho Jorge Luiz Mudre Lucas Galati Ludmila Mudre Ruhm Helena Gil Ademir Seiber Valécia Seiber Pedro Vaz Pinheiro Josiane dos Santos Pinheiro Juliana dos Santos Pinheiro Daniel Leite Meireles Ana e Anilza Leite Jarcy João Úrsula e Dionei Dias Juracy Sabino Luzia Batista Ribeiro José Fernando de Lima Júnior Nemo Michele e Família Família Lima Salom Ventura Neto Sandra de Lima Vingra Norma Passa Orestes Ossemer Pela Saúde de Ana e Arthur Kinen Josiane da Cruz Valdemiro Petri Kurt Tendel Zilda Treiber Padre João Bachmann Marie Neuza Schlump que está internada Maria Aparecida da Silva Rode Maria Aparecida Rode da Silva Terezinha Herbes Wilson e Rogue Fischer que estão internados Maurício Heraldina Cardoso Luiz e Antônia Bissone Andréia Michels Família Packer e Pereira E Ojana Herbs Pelos falecidos Ingelberto Wegg Ana e Wilson Wegg Avelino Augusto Vanelli Família Mudre e Ruh Ivan Mudre e Ruh Família Pau Camille Lopes Franciele Leite Mari Luce Machado Fernando Jasper Três anos de falecimento Janete dos Santos Pinheiro Oralina Vaz Pinheiro Vigan Ras Família Furtado Família Michele Família Lima Matheus Lima dos Santos Quinze dias de falecimento Quinze dias de falecimento Paulo Henrique Rodrigues Paulo Henrique Gomes Rodrigues Quinze dias também Neurivan Souza Lima Doze anos Arlindo Cristiano Eus e Schisler Família Schisler Família Araújo Carlos Lang Pelos falecidos ainda Rosângela Araújo Três meses de falecimento Andréia Fernandes Gram Irton e Heitor Alves de Souza Romilda Alves de Souza Osti Alinor e Flaviane Agostini Jurandir Marques José Roncalho Maria Adelina Roncalho Rudinei José Roncalho Pedro Ilaíde Zeferino de Oliveira Pelos falecidos Reinaldo Bea Bento Ignês Mário César Luiz Carlos Anacleto Anselmo Itusnel da Bonelli Antônio Schultz Brian Schultz de Oliveira Fábio Rodrigo Franz João e Luiz Oliveira Maurita Martins Pedro Prisca João Prisca de Oliveira Família da Cruz Eloy Dozone Um ano de falecimento Tecla Simão Trinta anos Gilberto Tendel Tereza Tendel João e Olga Rezini Luna Vitória Fachini Eva Lopes Marco Aurélio Fernandes Ribeiro Mausi Kraus Maus e Kraus Alfredo Kraus Alfredo Kraus Maria Carmelie Rode Família Parker Família Pereira Maria Judite Trindade Valdecir Trindade Marcolina Ivalmor Pereira João Maria e Valdemiro Pereira Eva Lopes Tavane Regina Lopes Adri Anderson Abreu Albino nove meses de falecimento Jorge e Alga Nistra Adolfo Eleni Alpino Cideval Gisela Hoffman Zaias Antônio Silveira Selir Dois anos de falecimento Idaúria e Valdemiro Nazato Alfonso Litvinha Malkoski Vinícius Ivalmor Malkoski Ernestina Ivilipau Abreu Albino Abreu Albino Abreu Albino Abreu Albino Abreu electromagnetic Abreu Albino Abreu报 An Leib pity Abreu diligent Abreuiyim Ivilipau Abreu 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 Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esta celebração da ressurreição do Senhor e novena de Nossa Senhora desatadora dos nós. O amor eterno encontrou-se com nossa humanidade, assim todos podem contemplar o horizonte sem limites daquele que nos amou até o fim. E o Pai o ressuscitou entre os mortos, o amor nos impulsiona e nos faz ir ao encontro do ressuscitado e reconhecer sua presença nos sinais. As faixas sobre o chão, como reconheceram Pedro e João, a presença transformada e gloriosa, só pode ser vista por aquele que crê. E Cristo ressuscitado é a razão de nossa fé e de nós existir. Bendito seja Deus, que ressuscitou seu Filho Jesus. Com alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. E vamos cantar com palmas e bem bonito. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz. E verei que lá, em plena glória, vitorioso vive reina o meu Jesus. Que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Mas do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Está em cima as mãos do meu Jesus, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou, aleluia, aleluia. Boa noite povo de Deus. Boa noite. É uma alegria recebê-los nesse domingo de Páscoa. Aqui em nossa paróquia Santa Inês. Depois de domingos, essa semana toda de celebração e sempre de muita participação. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui com a alegria da Páscoa do Senhor. Jesus vive. Jesus reina. Jesus está no meio de nós. E hoje nós acolhemos o André e também o seu amigo, ali que veio animar a nossa liturgia. Domingo que vem também é o André. O primeiro domingo do mês de abril, né? O primeiro domingo do mês de abril. Porque hoje o Marlon, a Dona Terezinha e o seu João, que eram para estar aqui cantando, estão contaminados com a dengue, então estão doentes em casa, em repouso. E as nossas orações por essa família que estaria aqui também cantando conosco. E eles estão acompanhando enfermos em recuperação pelo blog do Jaime, pela TV Galega, a nossa Santa Missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Amanhã é primeiro de abril, o dia da verdade, né? Porque o cristão não pode ser mentiroso e nem mentirosa, né? Então amanhã, primeiro de abril, é o dia da verdade, porque Jesus de verdade ressuscitou. E ele é a verdade que ressuscitou e está vivo no meio de nós. O seu Fischer de Pomerode e também a sua esposa estão também enfermos, com dengue, estão sempre aqui conosco, mas acompanham essa Santa Missa. Rezamos também por ele e por ela, pela família Fischer de Pomerode. Então nós vamos começar, em vez de dizer, amigo, que bom que você veio, nós vamos cantar essa canção. A gente vai abraçar e desejar para o outro, para a outra, uma feliz e santa Páscoa. Vamos lá, abraçando quem está ao teu lado, desejando feliz Páscoa. Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou e você aceitou. Amigo, que bom que você veio, foi Jesus que te chamou e você aceitou. Amigo, que bom que você veio, amigo, que bom que você veio. Uma salva de palmas para todos os amigos, que bom que você veio. E agora os aniversariantes da Semana Santa. Comigo, eu também estive de aniversário. Temos aqui uma medalhinha de Nossa Senhora. E por isso, quem completou o aniversário de vida, namoro, noivado, casamento, relacionamento, venha buscar uma medalha abençoada de Nossa Senhora. E coloque na sua carteira, Nossa Senhora vai interceder para a bênção da sua vida. É um presentinho de Páscoa, que alegria. Muito obrigado e parabéns por vocês existirem e estarem aqui. Cantemos parabéns. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva os aniversariantes! Viva os aniversariantes! Que maravilha! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Vamos dizer juntos? Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Vocês comeram muito chocolate nessa Páscoa e por isso estão rezando muito fraco. E estão cantando muito pouco, né? Porque o chocolate deixa a garganta roca, sabia? Então, vocês comeram chocolate demais e não querem rezar. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E agora vamos cantar a bondade de Deus. Porque Deus é bom e nos deu seu Filho Jesus, a sua ressurreição, como vida eterna para cada um de nós. Por isso a gente vai dar as mãos e nessa família grande, que é a nossa igreja, a nossa comunidade. A gente para lá e para cá, nesse embalo da fé, nesse embalo de amor de Deus, a gente vai cantando essa canção. Bonito! Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Erga um pouquinho as mãos agora e canta. Bonito! És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel. Mais uma vez, és fiel. Força! És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Força na voz agora, bonito! Éis fiel em todo o tempo. Éis fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel o tempo todo. És fiel em todo o tempo todo o tempo todo o tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei a bondade de Deus. E uma salva de palmas, bonito! A Jesus ressuscitado! E vamos iniciar a Santa Missa cantando o Em Nome do Pai. Em Nome do Pai, em Nome do Filho, em Nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu dispor. Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, Te aclamar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, vivo entre nós, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Eu vos desejo que esteja sempre com vocês. Bendito seja Deus, nos reuniu no amor de Cristo. Coloque as mãos do coração. Incline um pouco sua cabeça. Vamos pedir perdão de nossos pecados. Essa semana santa, a gente refletiu sobre a paixão, a morte e hoje a ressurreição de Jesus. Ele está vivo no meio de nós. O anjo disse às mulheres que chegaram no túmulo. A quem procurais entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele está vivo no meio de vós. E de anunciar. Essa é a missão de cada um de nós, como foi a missão de Maria Madalena e as outras mulheres. Anunciar a ressurreição de Jesus. Anunciar a alegria da ressurreição de Jesus. Essa alegria vem do teu coração. De quem encontrou Jesus ressuscitado. A mesma alegria que você no namoro, no casamento. Você diz para outra pessoa. Eu te digo com alegria que eu amo você. É uma alegria. É um anúncio. E essa alegria também para dizer que Jesus ressuscitou. Está vivo no meio de nós. E nele nós ressuscitaremos também. Não fique na morte do teu problema. Não fique na morte da tua desilusão. Não fique na morte das suas dificuldades do presente momento. Mas mergulhe na vida que nosso Senhor trouxe com a sua ressurreição. Vida nova. Vida em plenitude. Vida com saúde. Vida com paz. Vida com bênção. Vida com perdão. Vida com reconciliação. Vida com diálogo sim. Esta é a vida plena que Ele trouxe para nós. E por isso um dia ressuscitaremos com Ele. Pedimos perdão de nossos pecados. Cantando. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. E põe-me em teu coração. Erga as mãos e cante. Porque tudo. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Perdoa-me, Senhor Jesus. Perdoa-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Perdoa-me, Senhor Jesus. E põe-me em teu coração. Erga as mãos e cante, igreja. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Liberta-me, Senhor Jesus. É. Liberta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Liberta-me, Senhor Jesus. Vamos lá. Liberta-me, Senhor Jesus. E põe em mim teu coração E põe em mim teu coração Erga as mãos e cante Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado Precisa ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Agora nós vamos colocar a mão sobre o ombro De quem está à nossa direita Vamos rezar por essa pessoa Hoje de meio dia em casa Com a família A gente abraçou Beijou E disse Feliz Páscoa Sentou a mesa Para fazer aquele café Aquele almoço gostoso Tudo isso você fez Agora você veio na igreja Para ser abraçado Por Jesus ressuscitado Ele deseja Ele deseja abraçar-te Com a graça da sua ressurreição Ele deseja derramar do teu coração A graça da sua ressurreição Ele deseja curar você com a graça da sua ressurreição Ele deseja transformar o teu coração E a tua alma com a graça da sua ressurreição Vamos pedir ao Espírito Santo Feche um pouquinho os seus olhos Não disperse o teu pensamento com ninguém e com nada Simplesmente abre o teu coração ao Espírito de Deus O mesmo Espírito do Pai Que ressuscitou Jesus da sepultura de pedra E Ele veio para fora Ele está vivo Ele está no meio de nós Ele está junto do Pai Sentado à direita Ele é o justo juiz Ele é o Rei do universo Ele é o Rei do nosso coração e da nossa vida Ele reina com o seu amor Com sua paz Com sua justiça E com todo o bem Que é derramado nesse domingo de Páscoa Em tua vida E em tua alma Em tua casa E em tua família Em teu namoro Em teu casamento Em tua semana de trabalho E em tua saúde É derramado toda essa graça Da ressurreição Pelo Espírito Santo De Deus Vem Espírito Santo E reanima Essa pessoa triste Abatida Cansada Deprimida No vazio Na ausência de Deus Na ausência de fé Sim Muitas vezes a gente anda Com a ausência de Deus E com a ausência de fé Com a ausência de esperança E com a ausência de alegria Por quê? Porque a gente espera ganhar isso de outras pessoas Mas se essas outras pessoas Que a gente espera Dele ou dela Não estiverem em Deus Não vão poder te dar Essa alegria Somente quem está em Deus Com Cristo Jesus Vai poder dar essa alegria Da ressurreição aos outros Quem não está em Deus Vai dar que alegria? Vai dar a sua amargura Vai dar a sua prepotência Vai dar a sua vontade Vai dar o seu orgulho Vai dar a sua avareza Vai dar a sua sensualidade Vai dar aquele papinho De mentira Vai dar aquele papinho Enganador Traidor Ah Só quem está em Deus Em Cristo ressuscitado Vai poder dar A alegria Que tu precisas A alegria Que te completa A alegria Que te traz a paz A alegria Que não decepciona A alegria Que é esperança O resto A gente dá Algumas motivações Só Só Hoje uma motivação Amanhã uma decepção Essa semana Uma motivação Semana que vem Uma decepção Essa semana Uma paixão Na semana que vem Uma traição É assim O ser humano É assim Só quem está em Deus Com Cristo Vai poder te dar Um amor Uma alegria E uma paz Permanente Que passa semanas Meses E anos Essa pessoa Continua Sendo Ela Leal Verdadeira Sincera Justa Coerente Ela não é Uma pessoa Hipócrita Ela é Verdadeira Mas precisa Estar em Deus Quem não Está em Deus Está longe Dessa fonte Quem não Está em Deus Não alimenta Ninguém Dessa fonte Tudo se acaba É a mesma coisa Quando você vai A sepultamentos Quantos sepultamentos Que na capela Mortuária O padre Já precisou Carregar Com mais O funcionário Da funerária O caixão Da pessoa Por quê? Porque ela não Inalou nada Durante a vida Dela Ela não Inalou Amizade Nenhuma Ela não Inalou Sinceridade Nenhuma Ela não Inalou Coerência Nenhuma Ela não Inalou Lealdade Nenhuma Para as outras Pessoas Por isso Ninguém Veio Por isso Todos os Abandonaram Porque Foram Abandonadas Em vida Por essa Pessoa E quando Você Abandona Em vida A pessoa Mesmo Depois da Morte Tu não Agregas Mais Ninguém Em tua Casa Tu Tu não Agregas Mais Ninguém Em tua Casa Só o Espírito Santo De Jesus Ressuscitado Do Pai Criador Pode ser Derramado No teu Coração Permita Nessa noite De Páscoa Permita Estar aqui Você dizer Espírito Santo Eu quero A tua Presença No meu Coração Eu quero A tua Presença Na minha Alma Eu quero A tua Presença Na minha Mente No meu Pensamento Eu quero A tua Presença Na minha Saúde Eu quero A tua Presença No meu Ânimo Na minha Coragem Na minha Força No meu Entusiasmo Na minha Vontade Eu quero Eu preciso Vamos pedir O Espírito Santo Rezando Por essa Pessoa Você vai Sentindo Um calafrio Ou um calor Muito grande Agora A energia Dessa mão Que está Sobre o teu Ombro É fruto Da oração A não ser Que a pessoa Não reza Aí ela não Tem energia Nenhuma É como Que uma mão Gelada Sobre você Não Expele nada Mas quem Reza Impondo As mãos Ah Tudo muda Tudo aquece Tudo Inala A força Da sua Oração Sinta a força Da sua oração Eu sinto aqui Eu sinto aqui No altar E ninguém E ninguém está Com as mãos Nos meus ombros Mas tenho certeza Que a Virgem Maria Está Que o meu anjo Da guarda Está Que santa Inês está Que Jesus Ressuscitado Está Que o Pai Eterno Está Que os santos E santas Estão Aqui Sinto Essa força Tocar A minha Pele Aqui Nesse altar Uma brisa Suave Uma energia Forte De calor Que toca Um vento Parece que Um vento Quase que Impetuoso Vai Tocando A natureza Sinta O Espírito Santo E pedimos O Espírito De Jesus Ressuscitado Então cante De olhos fechados Ainda Não dispersa O teu pensamento Não dispersa Tua mente Une-se Com Cristo A Deus Une-se Com Cristo A Deus E reze Por essa pessoa Cantando Eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Eu navegarei Eu navegarei Eu navegarei No oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Espírito 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 Que desce Que desce Como um fogo Orialahar Espírito 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 Orialahar Marrariracandariala E desce Como um fogo Orialahariracandariala Vem como em Pentecoste E enche E enche-me E enche-me De novo Agora volte Para o seu lugar Cantando Eu navegarei Eu navegarei Cante forte Igreja No oceano Do Espírito Com as mãos No coração De preferência E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Ao Deus Do meu amor Mais uma vez Eu navegarei Força na voz Eu navegarei O oceano Do Espírito E ali Adorarei Ao Deus Do meu amor Ao Deus Do meu amor Erga as mãos Agora para o céu O Espírito De Deus Espírito Espírito E desce Como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me De novo Espírito 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 E desce Como um fogo E desce Como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me De novo E enche-me Assim Bem suave Agora Sobre a sua cabeça Sinta O Espírito Santo Espírito 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 Que desce Como um fogo Vem como em Pentecoste E enche-me De novo Traz as duas mãos Para o teu coração Incline a sua cabeça E sinta essa força Do Espírito Santo Faz até retrair os nervos Do teu corpo O teu nervo ciático O Senhor me mostrava Bem claro Pessoas aqui sofrendo De nervo ciático Voltando literalmente Ao seu lugar Você sente até Retrair os nervos Das pernas Dos braços Dos ombros Das costas Não é uma retração Física É espiritual Você vai sentindo O Espírito Santo Tocar a tua natureza Você que veio a essa igreja Até com vontade De chorar 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 Porque a sua Páscoa Não foi Das melhores E o Espírito Santo Consolador Enxuga Tuas lágrimas Está dizendo Para ti Essa semana Será melhor Ficará tudo bem Você que tem se assustado Com diagnóstico O Espírito Santo Está dizendo Calma Calma Tudo ficará Com saúde Simplesmente confia Espera E sinta A força E o poder Dessa oração Hoje na igreja Descer sobre ti E tua casa Sobre tua semana De trabalho E sobre teu Cansaço Porque hoje Você interagiu Com muitas pessoas Talvez comeu um pouquinho Mais Bebeu um pouquinho Exagerado E se sentia Desconfortado Mas agora Você vai sentindo Uma paz Muito grande Tocar O teu coração E a tua alma Você que tem um pensamento Dispersivo Pelo remédio Que toma Pela enfermidade Neurológica Em que estás Não te preocupe O Espírito Santo Está dizendo Calma Calma Tudo ficará bem Maria Madalena Quando corria Ao túmulo Ela também Estava preocupada Quem de nós Vai rolar Aquela pedra pesada Quando chegou lá Pedra rolada Túmulo vazio O anjo sentado Na tumba Dizendo Calma Calma Quem procurais Entre os mortos Aquele que está vivo Ele está vivo No meio de vós Olha como o céu Nos acalma Olha como o Espírito Santo Nos acalma Aí você não se preocupa Se está calor Se está frio Nada Tira A tua serenidade Da companhia De Deus Da tua comunhão Com Deus Você que é ansioso Aí Fica respirando Ofegante Ansiosa Calma Calma Você acha que o remédio Vai controlar A tua ansiedade Controlar sim Curar não Controlar sim Curar não Porque a cura Vai depender De ti Do autocontrole Da harmonia Interior Da confiança E da esperança Que vem do Senhor Amém 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 Como é gostoso Estar aqui Na presença De Deus Mas nós vamos Glorificar Com essa Alegria no Espírito O Senhor Ressuscitou O Pai Nos agradou De novo Por isso Glorifiquemos A Deus Cantando Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra Seus amados A voz Louvam Rei celeste Os que foram Libertados Vem cima As mãos assim Glória Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai Nós vos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória Ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Glória a Deus 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 Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Voz de Deus Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas culpas perdoar Glória a Deus 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 Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino, que Deus Pai no esplendor, glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Oremos, ó Deus, no dia de hoje, por Vosso Filho vencedor da morte, nos abristeis as portas da vida eterna. Concedem que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo Vosso Espírito, ressuscitaremos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos pegar a nossa novena, barbante na mão, e novena também na mão, para fazermos a oração junto de Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa desses nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderás ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor, Junta o teu filho e meu libertador Jesus, Recebe hoje em tuas mãos este nó. Desata esse nó do teu barbante. Amém. Erga o barbante para Nossa Senhora e continuamos. Peço-te que eu desates para a glória de Deus todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças, A riqueza das minhas misérias, A liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me e ame, Protege-me, ó seguro refúgio. Maria desatadora dos nós, Rogai por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, Rogai por nós. E agora de pé, vamos erguer o barulho, Aliás, vamos cantar o hino de Nossa Senhora, Cantando Mãe Piedosa. Mãe Piedosa, Mãe Piedosa, Mãe Piedosa, Mãe Piedosa, Mãe de Amor, Dos aflitos e oprimidos, Tira a dor. Com um toque tão suave, Vem desatar os nós, Da tristeza e da angústia, E da depressão. Oh, querida Mãe de Amor, Te dou o meu coração, Transforma e liberta, Estou em Tuas mãos. Erga o barbante a Nossa Senhora e canta. Quanto amor posso sentir Ao meu redor, Minha Mãe, com Tuas mãos, Desata os nós, Com Teu Filho Jesus, Junto a Deus Pai, Rogai por nós. Quanto amor posso sentir Quanto amor posso sentir Ao Teu redor, Minha Mãe, com Tuas mãos, Desata os nós, Com Teu Filho Jesus, Junto a Deus Pai, Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por mim. E quem desatou os nove nós, Do seu barbante, Vamos vir para queimar, Esse barbante, E você vai receber, Essa linda rosa vermelha, Que o Arlei, Adelaide, Diego e esposa, Trabalharam muito, Para colher as rosas, No jardim de Nossa Senhora. Vermelho é amor, Vermelho é amor, Amor de Jesus, Ressuscitado, Por Ti, Por mim, Por cada um de nós, E pela nossa família. Vamos acolher, Esse momento bem bonito, Cantando. Eu me consagro a Ti, Mãe de Deus e minha, Eu me consagro a Ti, Mestra e Rainha, Só quem já foi ormão, Sabe o valor do colo de mão, Só quem já foi ormão, Sabe o valor do colo de mão, Só quem já foi ormão, Sabe o valor do colo de mão, Só quem já foi ormão, Sabe o valor do colo de mão, E só quem já foi orfão Sabe o valor do colo de mão Só quem já foi orfão Sabe o valor do colo de mão Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar e eu me abrir pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente E é como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu é o meu coração E a teu lado Eu sempre sigo E já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E a teu lado Eu sempre sigo E já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E a teu lado Eu sempre sigo E já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Nesse momento Nós temos aqui Tandas rosas Na mão das servas Podemos ficar de pé Hoje é Páscoa Eu vou pedir um pedido especial Que venha buscar a rosa A esposa que perdeu o marido O marido que perdeu a esposa A mãe ou o pai que perdeu um filho Ou filha Venha buscar uma rosa De presente Eles vivem no Senhor Eles estão no Senhor Adri Anderson estava sempre aqui conosco Nove meses Faz falta Cada novena Eu lembro dele Rezo por ele Sei que ele está em paz Em luz Em toda a plenitude Da ressurreição de Jesus Mas faz falta Aqui Conosco De forma Carnal De forma física Mas essa pessoa Que você chorou Talvez no dia de Páscoa Tenha certeza Jesus deu a ressurreição Tá? Se foi o filho A filha O esposo A esposa Jesus deu a ressurreição Para essa pessoa Venha buscar a sua flor E tenha certeza Que eles estão no céu E que o Senhor Enxuga As suas lágrimas Eles estão no céu E o Senhor Enxuga As suas lágrimas Então receba Esse presente De Nossa Senhora Essa rosa Como presente De Nossa Senhora E de Jesus Ressuscitado O perfume De uma rosa É o perfume Da ressurreição De Cristo Lá no túmulo De Jesus Cada vez Que eu estou lá Em maio Vou estar lá De novo Eu sinto Um perfume De rosas Mas aí eu digo Aqui esteve O corpo Do meu Senhor Aqui estava O corpo Do meu Salvador Aqui estava O corpo De nosso Senhor Jesus Cristo Então A gente sente Esse perfume É Fica com a sua rosa Fica com a sua Tem mais alguém Que Tem mais alguém Que tem mais três pessoas Para lembrar Alguém que já partiu Aí eu tenho aqui Ainda Três rosas Né? Isto Mais três Aqui as três pessoas Pronto 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 Amém Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Mãezinha do céu Azul é teu manto Branco é teu velho Mãezinha eu quero te ver lá no céu Mãezinha eu quero te ver lá no céu Pronto Deu rosa para todos Não faltou e não sobrou Viu Adelaide Arley Kretzer Diego E Beata lá A sua esposa Como Nossa Senhora Contou certinho Para vocês Não sobrou E não faltou Que maravilha O céu sabe A mãe sabe A gente não sabe Mas a mãe sabe Vamos então pedir ao Senhor Cantando As portas Vão se abrir É madrugada E outra vez Você perdeu o sono Final da estrada Desaparem tantos planos Tantos sonhos As lutas são demais As lutas são demais Vejo o rosto Vejo lágrimas Rolarem Mas filho não desista De lutar Mas filho não Desista de lutar Porque eu estou contigo A toda hora Porque eu estou contigo A toda hora Eu sempre te amei Eu sempre te amei E andar sozinho Nunca te deixei Nos meus braços Eu te carreguei Por isso Filho meu Não pare agora Força As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolher Foi eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Força As portas vão se abrir A tempestade vai passar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolher Foi eu que te escolher E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Mais uma vez Igreja Bonita As portas vão se abrir A tempestade vai passar E a vitória vai surgir A tua bênção vai chegar Foi eu que te escolhi E nunca vou te abandonar E nas minhas mãos Você vai descansar Olha o que você cantou E grave no coração A minha bênção vai chegar Diz comigo A minha bênção vai Mais uma vez por favor A minha bênção vai chegar Pode ter certeza disso Não importa o tempo Nem horas E nem dias A tua bênção vai chegar Se não chegou Vai chegar Amém? Podemos sentar Para ouvirmos a palavra De Deus Leitura do ato dos apóstolos Naqueles dias Pedro tomou a palavra E disse Vós sabeis o que aconteceu Em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo Pregado por João Como Jesus de Nazaré Foi ungido por Deus Com o Espírito Santo E com o poder Ele andou por toda a parte Ele andou por toda a parte Fazendo o bem E curando A todos os que estavam Dominados pelo demônio Porque Deus Estava com ele E nós Somos testemunhas De tudo o que Jesus fez Na terra Dos judeus E em Jerusalém Eles os mataram Pregando-o Numa cruz Mas Deus O ressuscitou No terceiro dia Concedendo-lhe Manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas Que Deus Havia escolhido A nós Que comemos E bebemos Com Jesus Depois que ressuscitou Dos mortos E Jesus Nos mandou Pregar ao povo E testemunhar Que Deus O constituiu Juiz Dos vivos E também Dos mortos Todos os profetas Dão testemunho Dele Todo aquele Que crê em Jesus Recebe em seu nome O perdão Dos pecados Palavra Do Senhor Graças a Deus Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele Exultemos Este é o dia Que o Senhor Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele Exultemos A pedra que os pedreiros Rejeitaram Tornou-se Tornou-se agora Pedra angular Pelo Senhor É que foi feito Tudo isso E que maravilhas Ele fez Aos nossos olhos O dia O dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele Exultemos Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos Se nele Exultemos Exultemos Aleluia 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 O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo São João Glória a vós, Senhor No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo aquele que Jesus amava e lhes disse tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo os dois corriam juntos mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo olhando para dentro viu as faixas de linho no chão mas não entrou chegou também Simão Pedro que tinha correndo que tinha correndo atrás e entrou no túmulo viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não posto com as faixas mas enrolado num lugar a parte então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo ele viu e acreditou de fato eles ainda não tinham compreendido as escrituras segundo o qual ele devia ressuscitar dos mortos que as palavras do santo evangelho perdoe os nossos pecados amém pode sentar um momentinho querida comunidade para uma breve reflexão amado povo de Deus que nos acompanham pelo blog do Jaime a transmissão dessa santa missa e também junto ao blog do Jaime que está sendo conduzido pelo Diego secretário da paróquia na viagem do Jaime que não está aqui no Brasil e aqueles que acompanham junto ao blog do Jaime pela TV Galega Rádio Nova FM amado povo de Deus Páscoa dia do Senhor ressuscitado olha só como as mulheres elas correram e foram as primeiras testemunhas de Cristo ressuscitado e quando encontraram o túmulo vazio porque iam com perfumes e óleo para ungir o corpo do Senhor e estando lá no túmulo o anjo sentado no túmulo já disse para as mulheres a quem procurais entre os mortos aquele que está vivo ele não está mais aqui ele está vivo no meio de vós e de dizer aos discípulos e as mulheres saem também às pressas para encontrar os discípulos de Jesus que estavam com medo para anunciar que Jesus ressuscitou e está vivo o túmulo está vazio esta é a missão da Páscoa para cada um de nós o anúncio dessa ressurreição onde Cristo vive está vivo no meio de nós onde Cristo está vivo na tua carne Cristo está vivo nos teus mortos Cristo está vivo naqueles que já partiram no meio de nós eles descansam no Senhor eles estão no Senhor essa pressa para acreditar no Cristo ressuscitado Jesus ele tem paciência olha Tomé como Tomé duvidou e Tomé precisou tocar nas chagas do Senhor ressuscitado e aí levou um puxão de orelha de Jesus dizendo tu acreditastes porque me vistes bem-aventurados aqueles que crerão sem ter me visto e Tomé confessou meu Senhor e meu Deus como Tomé foi mais tardo para acreditar na ressurreição mas Deus respeita o nosso tempo uns são mais corajosos para acreditar na ressurreição outros são mais lentos para acreditar na ressurreição Deus Deus respeita a história de cada um de nós Deus tem paciência e o importante é que você não desiste do caminho você precisa fazer como as mulheres como o discípulo João como o discípulo Pedro ir ao túmulo para encontrar o túmulo vazio e acreditarem na ressurreição de Jesus como diz o finalzinho do evangelho de fato eles todos acreditaram na ressurreição a fé é a resposta queres agradar a Deus é o caminho da fé não tem outro caminho para você agradar a Deus que não seja pela fé agora o Senhor ressuscitado tem paciência ele espera o teu tempo por isso nós dissemos antes a minha bênção vai chegar para que cremos no Senhor que vive e está no meio de nós as doação das rosas para a novena de Nossa Senhora desatadora dos nós a doação anônima deixada na secretaria da paróquia Santa Inês gostaria com a doação dessas rosas agradecer a Deus e a Nossa Senhora desatadora dos nós por muitas graças alcançadas em especial ao dia de hoje em que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo e agradecer ao Padre João por nos acolher e nos guiar no caminho da fé é a missão de cada um de nós acolher e guiar pela luz da sua fé que ilumina pela luz da sua esperança que ilumina pela luz da tua vida que ilumina pela luz da tua bondade que ilumina pela luz da tua alegria que ilumina esta é a missão de cada um de nós e diz essa pessoa anônima ter fé é esperar pelos planos de Deus sem desanimar porque a gente sabe que não é uma questão de entender mas uma questão de acreditar viu escute bem essa frase é muito bonita e inspiradora dessa pessoa ter fé é esperar pelos planos de Deus sem desanimar porque a gente sabe que não é uma questão de entender mas sim de acreditar isso é muito profundo não é uma questão de entender mas de acreditar na graça de Deus professamos então de pé a nossa fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados antes da expersão da água benta vamos rezar a oração por três vezes da cruz sagrada por intercessão de São Bento coloque as mãos do coração e reze comigo essa oração antes de receber a água benta todos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me oferece bebe tu mesmo os teus venenos a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém agora recebe a aspersão da água benta e faz o sinal da cruz pedindo a proteção da sagrada cruz de nosso Senhor em sua vida e que todos os males que estão te rodeando por palavras por pessoas por inimigos por invejas por ciúmes por olho grande por olhar cobiçoso e por ciúmes tudo cai no pó da terra e nada toca em ti pelo poder e pela graça da santa cruz de nosso Senhor cantando o mar vai se abrir pelo nome enxergar pelo nome de pés e chutos vão estar pelo nome pelo nome de Jesus as muralhas vão cair pelo nome o inferno estremecer pelo nome todo mal vai sucumbir pelo nome pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção canta canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção e os milagres vão surgir pelo nome o cego enxergar pelo nome o paralítico vai andar pelo nome pelo nome de Jesus o leproso vai sarar pelo nome todo sangue estacar pelo nome toda igreja vai louvar pelo nome pelo nome de Jesus pelo nome de Jesus de Jesus pelo nome canta a igreja uma nova canção e recebe do Espírito uma nova unção canta canta a igreja uma nova canção canta canta a igreja uma nova canção uma nova unção canta canta a igreja uma nova canção canta 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 o Espírito o uma nova canção canta canta sentar filhos para o canto das ofertas dessa santa missa um coração para amar pra perdoar e sentir para chorar e sorrir ao me criar tu me deste um coração pra sonhar inquieto e sempre a bater ansioso por entender as coisas que tu disseste eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar como a senhor que me deu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma senhor que me deu meu coração não é meu e quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor quero que a minha oração possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências do amor eis o que eu venho eis o que eu ponho eis o que eu ponho no altar eis o que eu ponho que ele é teu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma senhor que me deu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma senhor que me deu meu coração não é meu meu coração não é meu e quero que o meu coração seja tão cheio de paz e não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor quero que a minha oração possa me amadurecer leve-me a compreender as consequências do amor eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma senhor que me deu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma senhor que ele é teu meu coração não é meu orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus pai todo poderoso receba o senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja 45 anos de matrimônio do seu Paulo Schroeder e dona Maria das Graças Schroeder da comunidade Santa Teresinha da comunidade Santa Teresinha agradecemos senhor o sacrifício pelo qual a vossa igreja de modo maravilhoso renasce e se alimenta por Cristo nosso senhor amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto nosso coração está em Deus demos graças ao senhor nosso Deus nosso dever e nossa salvação e com os anjos e todos os santos nós proclamamos o hino da vossa glória cantando santo 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 é o senhor santo 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 é o Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a Vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Nosso Deus Na verdade Pai vosso e santo Fonte de toda santidade Santificai pois esses dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se torne para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Jesus tomou pão Deu graças novamente ao Pai E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo No fim da ceia Ele tomou nas mãos O cálice com vinho Deu graças novamente ao Pai E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Vinde Senhor Jesus Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso bispo Rafael Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Pai De nossos irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos os que partiram Dessa vida Os nove meses De Adri Anderson Pelo seu descanso eterno Rosângela Araújo Três meses De falecimento Andréia Fernandes Graham Também E tantas outras Pessoas Que no seu coração Você pediu Como prece Como intenção Como pensamento E no coração Você reza Pelo descanso eterno Deles e delas Acolhei-os Pai Junto a vós Na luz Da vossa face Concedê-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Pai Nós vos pedimos Tende piedade De nós Dá-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus E Nossa Mãe Nossa Senhora Desatadora dos nós São José Seu Esposo Os Apóstolos Santo Inês Todos os santos E santas Que como Santo Inês Viveram amizade Com Deus E com Cristo Nesse mundo Acolhei-os Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo O vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 de Deus, a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e sere salvo. Reze comigo dizendo, Senhor Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia, que eu vou comer agora, sejas para mim remédio, para minha saúde, para minha libertação, para minha proteção, para minha proteção, para minha salvação eterna. para minha salvação eterna. Amém. Amém. Fazendo o sinal da cruz, que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amém. Na comunhão, Jesus se dá no pão, O Cordeiro imolado é refeição Nosso alimento de amor e salvação Em torno deste altar somos irmãos O pão da vida és do Jesus, o pão do céu O caminho, a verdade e via de amor O pão da vida és do Jesus, o pão do céu O pão da vida és do Jesus, o pão do céu O caminho, a verdade e via de amor O dom de Deus, o pão do céu E toma e come, isto é o meu corpo E do trigo se faz pão e é refeição Na Eucaristia O vinho, o pão da vida és do Jesus, o pão do céu O caminho, a verdade e via de amor O dom de Deus, o pão do céu O pão da vida és do Jesus, o pão do céu O pão da vida és do Jesus, o pão do céu O caminho, a verdade e via de amor O dom de Deus, o pão do céu O dom de Deus, o pão do céu O pão do céu O caminho, a verdade e via de amor O dom de Deus, o pão do céu 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 Amém. Amém. Oremos. Deus de bondade, que renovasses vossa igreja pelos mistérios pascais, concedei-vos vossa constante proteção e conduzi-nos a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos rezar a ladainha, cantando a salve rainha de Nossa Senhora. Salve rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, aos vossos pés. Senhora minha, peço socorro. Salve rainha. A vós, Bradamos e Guedados, filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando nesse vale de lá a rágrima. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, e após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem, e depois desse extremo mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ver, é reemprei. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, e ria. Aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, aos vossos pés, Senhora minha, peço socorro. Salve rainha, de pé, povo amado de Deus. Jesus está aqui na Eucaristia, e eu queria nesse momento, agradecer André, o João, substituir a família que está, acamada, enferma, em tratamento, Marlon, Teresinha, e também seu João. Então, uma salva de palmas para o André. Prontamente, veio cantar, belíssima, a nossa novena, e domingo que vem, o primeiro domingo, novamente com o André, e toda a sua equipe, cantando. e também dia 19 de abril, missa de cura e libertação, também com André, aqui em nossa paróquia, Santo Inês. Eu só lembro que quarta-feira, temos a missa, às 19 horas, com a novena, de Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro. Aqueles que podem vir, também é uma novena belíssima. toda a quarta-feira, às 19 horas, missa e novena, de Nossa Senhora, do Perpétuo Socorro. Gente querida, também depois, temos, as crianças, chocolates, e esta mãe e filha, fez com grande carinho, vem aqui queridas, a mãe e a filha, a lemoa, de rodeio de timbó, que estão sempre nos ajudando, aqui também, na paróquia, e elas fizeram, com grande carinho, chocolates, para as crianças. Depois, elas vêm aqui comigo, atrás do altar, toda criança, depois da bênção, vai ganhar um chocolate. E esse chocolatinho, elas prepararam. Eu tenho, da paróquia, que a Michelle, e a equipe, da família, preparou, daí, se sobrar, eu vou dar aqueles, para as vós, que tem netos em casa, esses é para as crianças, aqui, mas vocês vão me prometer, vó, e vô, que vão levar para os netos em casa, se não, vai dar, tia Bete, não é? Então, então vamos, vamos primeiro, passar com Jesus, eucarístico, depois eu já chamo aqui vocês, com Jesus, eucarístico, aquele canto bem bonito, a minha alma, tem sede de vós, peça para Jesus, nesse momento, amado povo de Deus, e Jesus está aqui, e diz assim comigo, Jesus presente na Eucaristia, Jesus ressuscitado, no meio de nós, Jesus ressuscitado, no meio de nós, eu acolho, de todo o meu coração, na minha vida, na minha casa, na minha casa, no meu trabalho da semana, no meu trabalho da semana, no meu lar e na minha família, no meu lar e na minha família, eu acolho no meu coração, eu acolho no meu coração, Jesus vai comigo, Jesus vem comigo, Jesus vem comigo, acolhe essa passagem e cante esse canto lindo e profundo mas eu quero toda a igreja cantando abre bem os pulmões abre bem a boca porque é o louvor a Jesus ressuscitado e quando eu voltar aqui para o altar lá do fundo chegarmos aqui quem está com as mãos livres vai dar uma calorosa salva de palmas a Jesus ressuscitado vamos cantando bonito a Jesus somente em ti construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança somente em ti construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança só em ti minha alma achou descanso só em ti eu pude respirar só em ti minha alma achou descanso só em ti só em ti eu pude respirar e o meu coração deseja te encontrar como a terra seca aceia pela chuva vem vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar e o meu coração e o meu coração deseja te encontrar como a terra como a terra seca ansia pela chuva vem me saciar pois eu descobri que aqui é o meu lugar somente em ti construirei a minha casa somente em ti colocarei minha esperança só em ti minha alma achou descanso só em ti eu pude respirar só em ti minha alma achou descanso só o meu coração o meu coração me lembra como a terra seca anseia pela chuva vem pois eu descobri que aqui é o meu lugar bem bonito e o meu coração e o meu coração me lembra me lembra com a terra seca 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 pela chuva vem me saciar vem me saciar pois eu descobri assim que aqui é meu lugar e uma salva de palma o teu lugar o teu lugar é a presença de Deus o teu lugar é a presença de Deus o teu coração deve estar na presença de Deus recebe a bênção dessa semana e as crianças vem comigo aqui junto para receber o seu presentinho sobre o altar o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra e a bênção do Senhor desça sobre ti tua casa tua família tua semana teu trabalho e tua prosperidade em nome do Pai do Filho do Espírito Santo e de paz o Senhor vos acompanhe graças a Deus deixe as crianças vêm comigo aqui para o altar vem mãe vem receber o chocolatinho coelhinho da Páscoa vem cá vive Jesus o Senhor o Senhor vive Jesus o Senhor vive Jesus o Senhor ele vive Ele vive, Ele vive, vive, vive Jesus, oh Senhor. E Ele vive, Ele vive, Ele vive, 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 vive Jesus, oh Senhor. Vive Jesus, oh Senhor Vive Jesus, oh Senhor Vive Jesus, oh Senhor Vive Jesus, oh Senhor Ele vive, Ele vive Ele vive, vive Vive Jesus, oh Senhor Ele vive, Ele vive Ele vive, vive Vive Jesus, oh Senhor Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus A teus pés, oh Virgem Santa Peço a benção maternal Boa noite, Mãe querida Boa noite, meu Jesus Boa noite, Mãe querida Boa noite, meu Jesus Boa noite, Mãe querida Boa noite, meu Jesus Boa noite, Mãe querida 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 Boa noite, Mãe querida